Quero dizer, mamãe, ao menos uma vez Quero sentir, minha mãe Que não há ninguém, quero saber como é Assim como sonhei E perguntar por que não se deixou querer Mamãe, o sonho sempre irá viver Mamãe, não tente me esquecer Mamãe, eu sou o teu milagrinho Eu sei que voltarás Mamãe, eu te preciso Quero dizer, mamãe, sem começar a chorar Sentir que não se foi Saber que a encontrei Amãe, eu te preciso Amãe 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 Obrigado.